Eles me dizem que essa palavra paternidade ou paz só passou a circular por volta de 200 anos atrás. E mais ou menos naquela época, um certo John Walmott, o conde de Rochester, disse algo significativo. Ele disse, antes de me casar, eu tinha seis teorias maravilhosas sobre como ser pai, mas agora eu tenho seis filhos e todas as teorias se foram. Infelizmente, de alguma forma, as pessoas foram levadas a acreditar que todas as crianças nascem inadequadas e temos que torná-las adequadas. Não. Então, o que devo fazer, sendo seu pai ou sua mãe? Eu quero que você olhe para trás e veja, quando você tinha cinco, seis anos de idade, qual seria o melhor tipo de pai e de mãe para se ter? Se você olhar para trás, você saberá muito claramente. Se você é pai ou mãe, o importante é, por favor, não fique em um grande pedestal. A única qualificação que você tem é que você veio para cá alguns anos antes, esse é o único erro que você cometeu. Quando você diz, eu queria ser jovem, o que isso significa é, eu cometi o erro de chegar muito cedo. Portanto, essa é a única qualificação que os adultos têm, que chegaram aqui alguns anos antes do que os mais jovens. Isso não qualifica você para dar conselhos sobre tudo no universo. Não qualifica. Se você admitir sua ignorância com jovens e especialmente com as crianças pequenas, eles se tornarão seus amigos íntimos. Caso contrário, eles olham para você como se você estivesse acima deles, porque eles têm que olhar assim. Existe um negócio de hierarquia. E é claro, todo mundo odeia essa hierarquia. Porque ao olhar para cima, o pescoço dói, sabe? Ninguém gosta disso. Porque ao tentar se colocar acima, você está perdendo a possibilidade de ser um bom amigo. Se você não é um bom amigo, eles não buscarão seu conselho. Eles não estão apenas na vizinhança. Agora, globalmente, eles buscam respostas, ok? Você não sabe onde está o amigo deles. O amigo deles está em Timbuktu agora, não na vizinhança. Um relacionamento só é possível quando você não está no púlpito, você está abaixo, no chão, como todo mundo, com os mesmos dois pés. Somente assim é possível. Somente assim existe amizade. Quando há amizade, há espaço para correção. Quando não há amizade, você pode falar o que quiser. Ninguém vai ouvir mesmo. E se você continuar dando conselho após conselho, eles farão o contrário, apenas para irritar você. Muitos filhos fazem as coisas simplesmente porque isso enlouquece os pais. Sim ou não? Eles estão fazendo isso apenas para enlouquecer os pais. Eles apenas se divertem. Por que esses conselhos e conselhos e conselhos? Conselhos são repugnantes. Ninguém gosta de conselhos. Mas, se houvesse um vínculo de amizade, naturalmente eles ouviriam. Isso é o que se deve conquistar. Os pais e professores devem conquistar amizade da nova geração. Ao invés de pensar que só porque você chegou alguns anos antes, você conhece o universo. Não existe isso. Então, pare de aconselhá-los. Apenas seja amigo deles. Brinque com eles. Vá ao cinema com eles. Ouça o seu tipo de rap. Dance com eles. Você verá que eles vão gostar de você. Haverá um relacionamento. Uma vez que existe um relacionamento, você pode fazer alguma coisa. Você pode influenciar eles. A primeira e mais importante coisa que precisamos entender é Filho não significa um projeto personalizado. Estamos fabricando a próxima geração de pessoas. Aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho. Não encaixando aqui, dez minutos aqui, dez minutos ali. Você deve ter tempo de dedicação integral. Porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos. Não tem nada especial a ser feito. Você não precisa comprar um brinquedo sequer. Você só precisa gastar tempo. Só precisa expor eles à natureza. Só precisa expor eles a várias formas de criação. Mas, só para se livrar da criança, você comprou um iPad para ela quando ela tinha cinco anos. Veja, você compra um iPad para ela quando ela tem quatro ou cinco anos. Não pense que é por causa do seu amor. Você está sendo estratégico. Você quer se livrar dela. Livrar-se dela significa que ela abre algo e algo, algo, algo está acontecendo infinitamente no iPad. Para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser. Eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos. A menos que você esteja disposto a dedicar tempo. Você não deve cometer esse crime. Não é necessário. Mas, uma vez que você tenha, você precisa dedicar tempo. E, antes de tudo, você precisa se firmar. Você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto. Então, até mesmo tempo pode ser ajustado, se eles realmente estão admirando você. Cinco minutos valem cinco dias. Cinco minutos de contato são como cinco dias. Nada para ensinar. O que há para ensinar? O que há para ensinar? O que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? Estou perguntando. Truques de sobrevivência. Não os ensine muito cedo. Esse é um problema sério. Hoje em dia, acho que é um pouco menos do que costumava ser. Crianças de três anos, eles estão perguntando. O que você quer se tornar? Eu quero me tornar piloto. Eu quero me tornar um soldado. Hoje em dia, todo mundo quer. Todos os meninos querem ser soldados, porque esse é o jogo que eles estão jogando. Porque eu vejo nesses jogos, significa que a cabeça de alguém cai. Eles podem se tornar de Hadi Jones. Porque desde a infância, eles estão arrancando a cabeça das pessoas. Então, ao que você quer expor seus filhos, é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar, porque é a exposição. Não é o ensino moral que vai colar. É a exposição a que a criança foi exposta, que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela. Você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas. Coisas positivas não significa certo contra errado. Simplesmente vida, do jeito que é. Acho que se as pessoas querem ter filhos, isso pode soar extremo. Mas eu diria que pelo menos por dois meses em um ano, quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural. Não morar em tocas na cidade, ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros. Eles devem ir ao menos por dois meses. Tudo bem, mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar, mas eles devem viver na natureza, as crianças. Muito, muito, muito importante. Se você quiser ter seus filhos fisicamente, mentalmente saudáveis e equilibrados, o que é o mais importante. Os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer, eles devem alcançar por meio dos filhos. Então, eles deveriam ter criado cavalos de corrida. Eles não são uma extensão das suas ambições. Não são. E não precisam ser. Então, é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos. Não, eles não são sua propriedade. Acho que hoje em dia eles estão dizendo a você. A geração mais velha hesitou em dizer isso. Essa geração, quando eles têm 10 anos, estão dizendo a você, você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Então, isso significa dizer que você não diz nada a eles? Não, é da sua conta ver, porque se você não os orientar, outra pessoa na rua irá. Ou alguém vai fazer de longa distância na internet. Todos os tipos de criaturas estão por aí. Certo? Portanto, sim, para protegê-los, para nutri-los, para permitir que explorem suas possibilidades. É seu dever fazer isso enquanto pai e mãe. Mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer, o que vai acontecer. Me diga, quando você sente medo, isso é fantástico? Olá? É uma das emoções mais terríveis que você pode sentir. Por que estamos pensando que devemos ter medo do nosso futuro, não apenas do seu futuro, de tudo o que você faz e até mesmo medo de Deus, certo? Medo de tudo. Qual é o sentido? Não existe isso. Não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior. Essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar. É aí que existe um propósito para essa geração, não é? Caso contrário, qual o sentido? Se você vai fazer as mesmas coisas. Se você quiser que seus filhos considerem as sugestões que você está dando, não tente disciplinar eles. Se funcionar, se você tentar disciplinar eles e funcionar, infelizmente significa que você tem filhos burros. Se eles forem inteligentes, simplesmente não funcionará, realmente. Não é? Você não gosta disso? Se eles forem apenas crianças burras e indefesas, vai funcionar. Caso contrário, com disciplina de repressão, não funcionará. Sim, aqui e ali, talvez você bata um pouco o pé no chão. Mas esse direito também você só consegue porque você construiu um relacionamento. você construiu um relacionamento amigável, muito próximo. Então, em algum lugar, você pode usar o privilégio de ser mais velho do que elas e bater o pé sobre algumas coisas. Mas você não pode disciplinar elas. Você deve tirar essa ideia da sua mente. Porque não funcionará. Se elas não gostam da sua disciplina, daqui a alguns meses apenas, elas não gostarão de você. Se daqui a alguns anos elas odeiam sua disciplina, então você deve saber que muito tempo depois elas também vão odiar você. Não há dúvida sobre isso. Não é? Portanto, não se coloque nessa situação. O mais importante é proporcionar a ela uma atmosfera que seja alegre, amorosa e inspiradora, inspirando ela a se erguer e encontrar todo o seu potencial. Se essa atmosfera for proporcionada, você realmente não precisa se preocupar com a disciplina. A disciplina acontecerá por si só. Disciplina não significa controle. Disciplina significa que você está focado no conhecimento. A palavra disciplina em inglês significa aprender ou aprendizado. Então, quando você diz eu sou disciplinado, isso significa que você está sempre disposto a aprender, que você não está preso a um modo. Portanto, disciplina não é apenas fazer algo de alguma maneira, mas que você está disposto a aprender como fazer tudo melhor. Então, se você está constantemente se esforçando para fazer tudo melhor, você é disciplinado. Você está apenas fazendo algo de uma maneira particular. isso não é disciplina. Se você trouxer práticas de yoga para a vida de uma criança, não há como ela não ser disciplinada. A disciplina acontecerá para ela. Esse é o erro ou essa é a falha fundamental nos sistemas educacionais de hoje que achamos que precisamos preparar as pessoas para algo. Não, precisamos preparar as pessoas para nada. Precisamos apenas tornar as pessoas flexíveis e aguçar sua inteligência, aguçar sua percepção. Tudo o que vier a ser necessário, faça aquilo. A única coisa é que você tem que tornar a inteligência humana de tal forma que seja flexível e ela captará rapidamente o que está ao redor. A percepção é aguçada, a inteligência é aguçada, mas você não se torna um bloco de concreto que eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você se tornando um bloco de concreto, você não poderá mudar a si mesmo. Significa dizer que nenhum assunto precisa de treinamento? Sim, será preciso. Muitos assuntos precisam de conhecimento especializado que requerem um certo nível de aplicação e treinamento. Não estou questionando isso, mas você não precisa fazer isso desde cedo. Agora, desde os 3, 4 anos de idade, eles estão dizendo, eu vou me tornar um engenheiro de TI, eu vou me tornar uma startup, agora é tudo startup. Ou um médico, engenheiro, tudo era médico há um tempo, depois foi um pouco para engenheiro, agora computador, agora startup. Quantas startups faliram no país? Muitas, infelizmente. Porque você não precisa de uma cultura de startup, cultura de engenharia, algo assim. O que você precisa é que você seja uma geração em busca de soluções. Deixe seus filhos fazerem algo que você não poderia sonhar. Se você atingiu um certo nível de sucesso, você cuidou do pão para seus filhos. Então, deixe eles viverem uma vida onde eles não tenham o que pensar no pão. Ou seja, eles não vivem para a sua sobrevivência, eles vivem para criar algo que é maravilhoso para si e para todos os outros. Ainda ontem, alguém estava me perguntando em uma reunião em que eu estava, Sadguru, eu tenho um menino de 14 anos. Um menino de 14 anos é um problema, eu sei. Porque eu fui um menino de 14 anos, um dia. Eu fui. Eu sei que ele é um problema. Eu sei que ele é um problema. A senhora estava em lágrimas. Eu tenho um menino de 14 anos. Eu entendo. Eu disse, não diga mais nada, eu entendo. Um menino de 14 anos. Então, a questão é, quando você tinha um filho, quando ele era um bebezinho, mu mu mu, mu 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 mu, você adorava porque você podia torcer e virar e brincar com ele da maneira que você quisesse. sim? Aí, ele se tornou uma criança de 3 anos e engatinhava por todo lado. Você também engatinhava com o bebê, você brincava com o bebê, você tentava falar com eles, gu gu dadá, esconde, esconde, tudo aquilo. Tudo era legal. Então, ele cresceu, agora ele se tornou um garoto de 14 anos. O que isso significa é que ele está tentando ser ele mesmo. Ele quer ser um homem. Ele está com pressa. Mas você ainda quer fazer mu 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 para ele. Quando você engatinhou com ele quando ele tinha 2, 3 anos, ele também gostava. Mas agora ele quer swingar. Você também deve swingar com ele. Mas você ainda quer engatinhar. Você ainda quer fazer mu mu mu. Não funciona. A melhor coisa, se você quer ter algum valor para seus filhos, sejam eles seus próprios filhos biológicos ou se eles estão estudando com você, o mais importante é que quando eles te virem, eles devem dizer, uau, eu quero ser assim. Sim? Você deve se tornar esse tipo de pessoa. Você não precisa dizer nada. Você se torna esse tipo de pessoa. Todo mundo quer ser como você. Você deve aprender a dançar como eles. Você deve gostar de cantar como eles. Você aprende a falar como eles. Então eles dirão, uau, é assim que eu quero ser. Uma vez que eles quiserem ser como você, não haverá problema em fazer isso acontecer. Sim? Muito simples. Portanto, você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Não exigir coisas. Você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Isso é o que você precisa fazer. Se alguém tem que se apaixonar por você, o que você deve fazer? Você deve brilhar um pouco. Olá? Sim ou não? Você deve brilhar um pouco. Você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Lakin que eu vou fazer. Nesse mal aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.